Abertura No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, Mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2017, está no ar a Saga Corintiana do Paulista de 1977. São humilhados, maltratados, machucados. Estão à espera de um título há 23 anos. Economizam cada moeda para poder ver o seu time jogar. Quando as coisas não vão bem, toda essa humilhação e revolta explode em violência. Então, passam a ser vítimas de violência, especialmente da polícia. São os torcedores derrotados que foram presos e apanharam em Jaú. Chamam-se corintianos. Esse é o relato da mídia sobre a questão dos torcedores que foram presos após invadirem o gramado na cidade de Jaú, na derrota contra o 15 de Jaú, no dia 5 de junho de 1977. Uma derrota que revoltou a Fiel, principalmente, pelo gol anulado do Padinha. Não tanto a derrota, mas sim o gol anulado. A revolta veio através de uma invasão de campo, onde alguns corintianos se excederam e acabaram sendo presos e apanharam muito da polícia de Jaú. Essa foi a grande repercussão da partida, inclusive, na Federação Paulista, onde começou a ter alguma providência para evitar invasões de campo, já que foi a segunda partida seguida com invasão de campo. No domingo, quando o Corinthians venceu o Santos por 4 a 0, também teve um torcedor que invadiu o campo. Esse torcedor foi acolhido por Brandão e acabou sendo colocado no banco do Corinthians e terminou vendo a partida ao lado da Comissão Técnica dos Reservas. Isso, de certa forma, era visto pela Federação Paulista como um incentivo aos torcedores a invadirem o campo. Em Jaú, o Brandão também não fez diferente, acompanhou os torcedores até onde pôde, mas infelizmente, a partir dali, os torcedores foram agredidos. Já tinham sido agredidos antes pela torcida de Jaú. Quando invadiram, foram agredidos pela PM. Uma situação diferente, né? O mesmo soldado que deu uma rasteira na torcedora que invadiu o campo, a gente relatou isso na última saga corintiana, ele foi suspenso e estaria sendo até dispensado da PM, por ter passado uma rasteira numa torcedora. Então, o rigor, mesmo numa ditadura, perante o comportamento de um policial, era exemplar. O exemplo deveria vir da polícia. Esse era o pensamento, mesmo dentro da ditadura, não que a gente defenda a ditadura. Mas, de certa forma, hoje, o que a gente vê dentro dos estádios, a gente até comentou sobre o comportamento da PM perante aos torcedores que acenderam os sinalizadores na Arena Corinthians. Então, tudo isso a gente lamenta muito, porque hoje existe uma impunidade muito grande. Então, a gente vê hoje uma condição até pior com relação a essa violência que a gente recebe. É a forma da atuação. Não é uma pacificação, sim uma violência, uma agressão. É como se a gente se sentisse desvalorizado. E isso faz com que, cada vez mais, a gente se afaste dessa instituição que deveria manter a ordem. Mas, passando um pouco mais o dia seguinte, o outro dia, a preocupação do Corinthians já era outra. Porque o Vaguinho foi acusado de incentivar a torcida de invadir o campo. Um dos delegados da Federação Paulista, ele colocou no relatório que o Vaguinho teria chamado a torcida para invadir o campo. Então, a preocupação do Matheus, do Brandão, passou a ser o próprio Vaguinho. Porque, se ele fosse julgado, poderia perder, ser suspenso. Então, nesses dias que anteciparam o jogo contra o Botafogo, no treinamento no Parque São Jorge, na segunda-feira, mesmo na terça também teve treinamento. E, depois, a concentração para a partida de quarta-feira, uma quarta-feira à tarde, no Paguembu. O Corinthians se preocupava, agora, com relação ao Vaguinho. Então, muita preocupação, muita pressão. E o Brandão tentava, ao máximo, manter a tranquilidade do time. Para que essa tranquilidade ficasse dentro de campo. Principalmente essa tranquilidade para entrar em campo e jogar e buscar a vitória contra o Botafogo. Seria essencial essa vitória para apagar a má atuação contra o 15 de Jaú. E evitar uma crise. Então, uma derrota, mesmo após uma goleada no Clássico contra o Santos. Uma derrota, de certa forma, que o Corinthians foi prejudicado com a anulação de um gol. A grande preocupação, no caso, depois dessa derrota, era uma crise no Parque São Jorge. Então, tanto a diretoria como o Brandão trabalharam para amenizar essa situação que aconteceu nessa partida em Jaú. Para que essa partida contra o Botafogo fosse neutralizada, os jogadores se sentissem neutralizados de tudo. Inclusive, o receio de uma pressão da torcida, se temia, uma nova invasão, uma situação onde colocava em risco os jogadores. Então, a pressão que a torcida sentia e oferecia era muito grande. Os torcedores eram pressionados, sentiam pressionados, pressionavam o time, pressionavam a diretoria. Queriam a vitória. Queriam ver o time em campo, lutando, brigando, buscando a vitória justamente para poder buscar o título. Sair do jejum. Então, o ano de 1977, era um barril de pólvora. A torcida do Corinthians estava muito preocupada. E o Brandão trabalhou muito. O Vladimir, né? O Vladimir tinha voltado. A gente até comentou sobre a questão dele, do Cláudio Mineiro. O Cláudio Mineiro jogou pela direita, porque o Zé Maria estava na seleção. Nesses jogos, né? E o Vladimir acabou recebendo um pouco mais de atenção. Porque os gols do Quinze de Jaú foi tudo pela direita. Então, muitos criticaram o Vladimir com a fora de marcação. Na verdade, o Vladimir voltou um pouco inseguro, principalmente para atacar. Com isso, deu espaço para o próprio Quinze de Jaú atacar. Então, certas circunstâncias aí da partida contra o Quinze de Jaú foram trabalhadas, acertadas. Para essa partida do dia 9, 9 de junho de 1977, contra o Botafogo. Para que o Corinthians entrasse em campo e buscasse a vitória. Não era um jogo fácil. Todos sabiam. Estariam jogando contra o Botafogo, que foi o campeão do primeiro turno. O Botafogo era treinado pelo Jorge Vieira. Jorge Vieira, que depois veio para o Corinthians, inclusive, e foi campeão também, em 79. Então, mais uma preocupação. Claro, o Corinthians vivia de preocupação. Uma outra preocupação era a evasão de renda. Então, o Corinthians sabia que a torcida viria para esse jogo contra o Botafogo. Estariam lotando o Paquembu. E o Corinthians se precavia com pessoas nas catracas conferindo, fiscais do próprio Corinthians, não só os fiscais da federação. fiscalizando ingressos falsos ou ingressos que o próprio fiscal da federação segurava na catraca e acabava sendo vendido novamente e assim por diante. Então, para evitar uma evasão de renda, o Matheus até ameaçou. Se tivesse algum ingresso falso, o Corinthians passaria a imprimir os ingressos, fazer os ingressos para poder evitar justamente essa evasão de renda. Só para você ter uma ideia, nessa partida Corinthians e Botafogo, foram 64.520 pagantes no Paquembu, mais 3.940 menores. Foi até o recorde de público no Paquembu nesse ano de 77 até então. Então, praticamente 70 mil torcedores no Paquembu. Então, o torcedor atual que está acostumado com o Paquembu também, né? A gente viu muito público, 35, 38 mil e a gente viu o Paquembu cheio, né? Agora, imaginem 70 mil torcedores no Paquembu. Então, é o que esse jogo conseguiu colocar. Venderam todos os ingressos. Então, superlotou o Paquembu. E essa pressão da torcida fez com que o Corinthians buscasse a vitória. Então, só fazendo essa comparação de hoje, né? Com esse público de 70 mil pessoas, é praticamente o dobro do que a gente viu quando o Corinthians fez aquela fase antes da arena, né? No Paquembu, que estava sempre cheio, 35, 38 mil torcedores. Então, é praticamente o dobro do que a gente tinha e estava cheio. Na final da Libertadores, mais ou menos, tinham 50 mil torcedores. Então, além desses 50 mil que estava cheio, a arena, a arena, o Paquembu, na final da Libertadores, com 50 mil torcedores, né? Estava cheia. Estava cheio, pô, bem lotado. Agora, imagina mais 20 mil torcedores ainda. Então, era difícil, né? Até assistir o jogo com esse público. Mas esse era o Corinthians na época. A torcida comparecia, a torcida pressionava e, principalmente, trazia renda. Então, os clubes, na época, viviam da renda, da renda do jogo. Com isso, o Corinthians tinha recordes de renda, até mesmo para manter o próprio elenco. Então, esse era o Corinthians da época. E a gente vai passar agora a falar sobre a partida. Corinthians e Botafogo, do dia 9 de junho de 1977. Foi isso que entrou em campo com o Jairo, Cláudio Mineiro, no lugar do Zé Maria, que estava na seleção. Moisés, depois o Ademir. E o Zé Eduardo e o Vladimir. Chivanildo, depois o Russo. Luciano, Palinha, no meio de campo. E o ataque composto por Vaguinho, Geraldo e Romeu. É o ataque, né? Que o titular do Corinthians. Vaguinho na ponta direita, o Geraldo como centroavante. E o Romeu como ponta esquerda. Então, esse é um time que já estava se firmando, formando esse time, já para chegar até, inclusive, nas finais. Esse é o time que o Brandão trabalhou, e muito, né? Para chegar nas finais do Campeonato Paulista. Então, o segundo turno já servia justamente para isso. Trabalhar a equipe. Buscar o título para ter um embalo, para chegar na fase decisiva, que era o terceiro turno, mas com esse ritmo de vitória, de entusiasmo, e chegar nas finais, como aconteceu. Então, a gente já viu hoje, nessa partida contra o Botafogo, um time que era aquele que já estava sendo preparado e moldado para a grande final do Paulista 77. Então, essa partida entre Corinthians e Botafogo, além do público, a pressão dentro de campo, a pressão para entender o que estava acontecendo com relação à evasão de renda, tudo isso tumultuava em muito, né? E o corintiano compareceu nessa tarde do dia 9 de junho e lotou para Quimbu. Só para se ter uma ideia, os portões foram fechados às 13h30 da tarde. Então, a partir das 13h30, já não tinha lugar para mais ninguém dentro do Paquembu. E fora, existia um outro público. Cerca de 10 mil torcedores estavam fora do Paquembu, tentando entrar. Então, somando-se os 70 mil dentro e os 10 mil fora, isso foi um público estimado de fora do Paquembu, cerca de 80 mil corintianos em volta do Paquembu, torcendo pelo Corinthians. Quando começou a partida, os torcedores procuraram um lugar para assistir o jogo. Muitos pularam sobre a marquise do Paquembu. Alguns torceram sentados na cobertura da numerada do Paquembu. Então, mesmo o pessoal da TV, da rádio, que estavam transmitindo, narravam as pernas dos torcedores sentados na beira da cobertura da numerada. Então, você vê o absurdo, de insegurança, inclusive, como o corintiano se arriscava para ver o time jogar. Então, toda essa pressão foi transferida para ele de campo. O Corinthians começou o jogo buscando a vitória desde o início, sabia que tinha que fazer o resultado e até mesmo fazer o gol logo para evitar um tumulto maior, para evitar qualquer situação com relação à torcida que o Paquembu repleto, dentro e fora. Então, quem conseguiu entrar nessa tarde no Paquembu se sentiu vitorioso. E o Corinthians começou pressionando e conseguiu fazer o primeiro gol, 14 minutos, numa jogada em que o Geraldo acabou recebendo a bola na entrada da área. Ele virou e chutou forte no canto, fazendo o primeiro gol. E com esse gol, o Paquembu explodiu de alegria, de entusiasmo. Uma jogada criada para que o Corinthians pressionou. O Corinthians pressionou ao máximo logo de início. O Botafogo entrou em campo recuado, fechado, tentando explorar os contra-ataques. E essa jogada do Geraldo, que a gente vem até comentando que ele trabalhou muito no sentido físico, técnico, para melhorar cada jogo. E o Botafogo era o ex-clube dele. E ele recebeu essa bola da entrada da área. Virou, chutou cruzado no canto e acabou fazendo o primeiro gol. Uma explosão. Se a gente falar de sinalizador, hoje, o que se ouviu na torcida nessa partida foram os rojões. Muitos rojões, muito, o estouro da torcida. O segundo gol, ainda no primeiro tempo, fez mais festa. Mas, antes do segundo gol, o Botafogo se fechou um pouco mais, tentou se organizar, conseguiu um ataque, mas o ataque do Botafogo foi muito bem neutralizado pelo Moisés e o Ademir. E o Zé Eduardo, quer dizer, o Moisés e o Zé Eduardo. No ataque, o centroavante do Botafogo era o Sócrates. Então, você vê como a marcação, o sistema de marcação do Corinthians estava impecável também nessa partida. Porque a gente lembra que o Botafogo era o grande campeão do primeiro turno. Vinha jogando, jogando muito bem. E depois que o Corinthians sentiu essa certa pressão do Botafogo quando o Corinthians fez o primeiro gol, o Corinthians tratou de sair para jogar e pressionar novamente. O Romeu roubou uma bola, conseguiu roubar uma bola pela direita, pela esquerda. Ele carregou a bola até a entrada da área, penetrou pela área. E antes de entrar na pequena área, ele chutou forte no canto fazendo o segundo gol. Então, mais uma explosão no Paquembu se ouviu dentro e fora. Os torcedores também estavam acompanhando a partida com o Radinho fora do Paquembu. E vibraram muito também com esse segundo gol. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu administrar a partida. Tanto o Botafogo não teve tantas chances, foi um jogo um pouco mais amarrado, mais apreensivo. o Corinthians até manteve um pouco mais o time cauteloso no meio de campo, na defesa, para manter esse resultado, evitar sofrer um gol e dar a oportunidade para o Botafogo pressionar mais. Então, antes de receber uma pressão maior, o Corinthians tratou de fechar a marcação e não permitir que o Botafogo fizesse o primeiro gol. Esse era o grande receio do Brandão nessa partida. Se o Botafogo fizesse o primeiro gol, pressionaria muito mais e tinha jogadores com talento, o Botafogo. A gente comenta sobre o time de Botafogo, mesmo o Corinthians de Jaú, mas nesses times, eram times fortes. A gente não pode ter como parâmetro hoje, que não tem hoje o interior paulista, infelizmente, acabou com exceção da Ponte Preta, por exemplo, mas eram times fortes. A Ponte Preta chegou na final, até mesmo como tinha toda a imprensa colocando a Ponte Preta na final contra o Corinthians era a favorita, devido até ao melhor, tinha um time mais técnico que o próprio Corinthians. Então, para a gente ter ideia, jogamos contra o Botafogo e nesse time do Botafogo tinha o Sócrates, para ver como era um time forte, era um time bem armado. E com essa vitória o Corinthians chegou aos 10 pontos do grupo C e manteve a primeira colocação. E o segundo era a Ponte Preta com 6 pontos. Então, o que mais o Brandão queria era justamente esse, que o Corinthians não perdesse o ritmo, não perdesse esse entusiasmo de entrar em campo e vencesse, mas sempre com tranquilidade. Então, o Brandão apoiava a torcida de certa forma para que a torcida estivesse do lado dos jogadores, estivesse do lado do Corinthians, não transmitisse tanto desespero como o corintiano sentia. Era um desespero, era uma pressão enorme. O corintiano já não suportava mais. Então, o grande receio era justamente esse, onde a gente via o Brandão trabalhando os jogadores, trabalhando a torcida, pedindo calma, para que a gente conseguisse e como conseguiu o título de 77. Então, foi um ano muito difícil para nós, corintianos, que vivemos, quem viveu essa época, principalmente de jejum, chegou em 77 e já não suportava mais. 74 foi uma pressão muito grande, uma decepção muito grande na final, onde o Corinthians acabou perdendo a final, para o Palmeiras. 76, o Corinthians acabou perdendo a final para o Internacional, o Campeonato Brasileiro. E de 77 não podia passar. É uma situação que a gente sempre comenta, é um barril de pólvora, realmente. E essa questão, né, dessa pressão da torcida, eu acho que o Vicente Matheus acho que nem dormia, porque ele tentava de tudo possível para manter o time, brigava com evasão de renda, brigava para, no caso aí, nessa época, para o Vaguinho não ser suspenso e assim por diante. Então, foi uma luta, foi uma guerra, 77 para o corintiano, foi uma guerra realmente para chegar ao título. Por isso tanta explosão, por isso que tanto que a gente comenta, por isso que a gente está fazendo essa saga, porque o 77 teve uma representação enorme na história do corintios, não só na história do corintios, mas a própria história do futebol. 77 ficou marcado como o ano da libertação do corintiano, de tanto sofrimento, de tanta pressão, mas a gente viu a festa da torcida que durou muito tempo, 77, quando o corintios foi campeão, a festa foi enorme, tudo valeu a pena, essa pressão toda, depois explodiu em festa. Hoje a gente sabe, mas na época quem vivia jogo a jogo, tinha esperança dentro do coração para que o corintios chegasse na final e fosse campeão. Sabia que é difícil, o campeonato paulista era um campeonato dificílimo de ser disputado, muitos jogos, jogar no interior não era fácil, times do interior, Botafogo, Guaraní, Ponte Preta, eram times que se comparavam com um time grande da capital, o Botafogo ganhou o primeiro turno em cima do São Paulo, no Morumbi. Então, com tudo isso a gente esperava, além de tudo, a conquista, mas sabia da dificuldade que a gente que a gente encontrava jogando com todos os times, a qualidade, o nível técnico dos times eram altos, e com isso dificultava, como dificultou essa conquista de 77. mas, essa partida, né, Corinthians e Botafogo ficou para trás na mente do Oswaldo Brandan no dia seguinte, ele já estava preparando o time para a próxima partida que seria muito mais difícil, inclusive, seria fora em Campinas contra o Guarani. Mas, essa já é a próxima história daqui da saga do Paulista de 1977. Agora, a gente vai ouvir a participação dos nossos ouvintes, dos nossos colaboradores aqui do programa, começando pelo grande careca, hein, careca? Falar de 77, falar do Corinthians de hoje, são muitas emoções, né, careca? Lembrar do 77, trazer à tona algumas lembranças e ver o Corinthians hoje jogando e representando muito bem. A gente vive o Corinthians no dia a dia da nossa vida. Então, fala aí, careca, né, manda seu recado aí sobre essa questão do jogo, é, fala um pouco também de 77. Salve, Domingos, pessoal aí da, 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 rádio Coringão, galera toda aí da, da Voz Mosquiteira, ainda comemorando, muito feliz com a vitória em cima das Biba e queria falar do depoimento do Robertão aí, amigo de Domingos. Pô, essa é uma ancestralidade que não pode parar, domingo. Enquanto você puder sugar um pouquinho mais aí desse, dessa nossa história aí, que a gente agradece, né? E sobre a saga de 77, eu queria dizer o seguinte, o, quem puder falar alguma coisa mais do Palinha, Palinha, né, foi o cara que, que malhou muito no Corinthians, deu uma, uma força para aquele time como se fosse o Marquinhos Gabriel hoje. Ressuscitou o Corinthians, tá, tá entrando no eixo, não é? E nosso querido, que não, 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 não podia de faltar, Romeu Cambalhota, Romeu Cambalhota, também eu acho que foi muito importante nessa saga de 77, né? E vamos nessa aí, jogou Mateu e vamos nessa, Domingos. Um abraço a todos aí, vai Corinthians, Sara, vá! Vai Corinthians, muito obrigado, careca, realmente a gente tem que estar provendo, não só o Roberto, mas, tem vários torcedores que tem muitas histórias, cada um vivenciou uma época, cada um teve um um período, assim, mais marcante do Corinthians, muitas histórias que a gente não pode perder, né? A gente tem que estar trazendo, registrando, né? E eternizando. essa é a função, inclusive, dessas entrevistas, que requer um pouco mais de tempo, tanto meu, como da pessoa, inclusive, para poder ser entrevistado, mas a intenção é trazer o Roberto sempre, com entrevistas, com assuntos, abordar alguns assuntos, né? Sobre, sobre o Corinthians, sobre alguma história, sobre algum jogador, uma época, essa é a intenção, né? Não só ele, mas eu pretendo, né? Trazer mais entrevistas aqui no programa Voz Mosqueteira. Ora, Careca, a questão do Palinha, desde o início, desde a chegada dele, eu estou comentando sobre o Palinha, já cheguei até a comentar, na minha opinião, em termos de um grau de importância desse título de 77, cheguei a comentar que o grande responsável foi o Vicente Matheus, por viabilizar o time, por trazer o Brandão, até para dispensar o Duque, de certa forma, por brigar pela questão de renda, pela questão de mudança de regulamento do campeonato no meio do campeonato, então a atuação do Vicente Matheus foi fundamental para essa conquista, até mesmo ele trouxe o Palinha. Oswaldo Brandão, eu coloco ele como o segundo responsável por essa conquista de 77. O Corinthians sempre teve bons jogadores, o Vicente Matheus foi sempre um presidente que trouxe muitos craques do Corinthians, mas de forma desordenada dentro de campo não conseguia atingir os objetivos. E o Oswaldo Brandão, além de ter trabalhado taticamente, tecnicamente, também trabalhou a questão psicológica dos jogadores. então ele foi fundamental, se o Vicente Matheus viabilizou trazendo jogadores, vamos dizer assim, o Oswaldo Brandão que foi trazido também pelo Vicente Matheus, deu condições para esse time entrar em campo. A gente lembra do time no início do campeonato do Bólicia 77, era um time totalmente desorganizado. o Vicente Matheus com o Brandão, o Brandão chegou até colocar que o Vicente Matheus não estaria mais interferindo na escalação de jogadores, como aconteceu no início do campeonato. Então, o Oswaldo Brandão, para mim, o segundo responsável. O terceiro responsável por esse título de 77, já coloquei aqui no programa Vossa Mosqueteira, foi exatamente o Palinha, o grande craque do time. Infelizmente, ele não jogou na final, pela contusão que ele teve na segunda partida. Na segunda partida da final, onde o Coentes perdeu. Inclusive, ele saiu, o Vaguinho entrou no lugar dele e o Vaguinho fez o primeiro gol. Então, contundido, ele não jogou a final. Foi assim, para mim, foi uma injustiça muito grande, de certa forma, não ter o Palinha na final. Mas, o terceiro responsável por essa conquista de 77 foi o Palinha, que dentro de campo mudou muito o Corinthians. Ele deu um padrão de jogo, armou, e ele exercia uma liderança muito grande no grupo. Então, existia, inclusive, um respeito dos jogadores para o Palinha. E isso foi fundamental. se fora de campo o Brandão exercia uma liderança, dentro de campo quem exercia essa liderança era o Palinha. E acima de todos, vamos falar assim, o Vicente Matheus, que viabilizava a condição do Corinthians ter um elenco forte, porque precisava ter um elenco forte na época, porque o nível técnico do campeonato polista era elevadíssimo para conquistar esse título. Então, o Palinha não foi esquecido, não, aqui no Vos Mosqueteiros, até, inclusive, quando eu falei do neco, eu li um texto onde se comparava o Palinha, o Palinha com o neco, até. Então, lógico, eu prefiro não fazer essa comparação, mas, já que a reportagem fez essa comparação, então, eu li essa homenagem ao neco, começando até a fazer o Palinha, era o neco da época do profissionalismo, então, fez essa comparação, o neco era o amador e o Palinha no profissional. De certa forma, foi um dos grandes jogadores do Corinthians, ele não tinha um marketing, como a gente vê hoje, às vezes, você vê um jogador aí, minha boca, tem um assessor de imprensa que faz o jogador ser o melhor do mundo, não é, não estou exagerando, mas ser um jogador melhor do que ele é dentro de campo. essa comparação com o Marquês Gabriel, de certa forma, é viável, porque hoje a gente tem um grupo forte, fechado, unido, é um grupo que supera todas as suas dificuldades, mas só que esse grupo, tem que ter um indivíduo, que tem essa qualidade técnica, acima da média de todos, vamos colocar assim, para justamente fazer o que o Marquês Gabriel vem fazendo, e olha, se ele corresponder amanhã novamente, vai ser muito difícil tirar o Marquês Gabriel do time, o que não é um trabalho de superação, de recuperação, até mesmo de conscientização, o Marquês Gabriel foi conscientizado a entrar nesse ritmo novo do Corinthians, que é muito difícil, exige muito fisicamente, mas é isso aí, careca, muito obrigado pela sua participação, pelo seu conselho aí, de manter sempre vivo todas as experiências dos nossos torcedores aqui no Voz Mosqueteira, e você também, também teria que estar fazendo uma entrevista com você para trazer, sei que você também tem muitas recordações, beleza? Muito obrigado, careca, participe sempre aqui o Voz Mosqueteira, Rádio Coringão, é feito por nós, torcedores, e agora a gente vai ouvir o Neto Gabiru, mandando o seu áudio também, comentando inclusive da partida de domingo, fala aí Neto Gabiru, e aí, gostou da vitória, né? É isso aí. Bom dia domingos, bom dia amigos do programa Voz Mosqueteira, do nosso Rádio Coringão, aqui é Neto Gabiru, de Cuiabá, domingos, sobre o jogo de domingo, eu, sinceramente, já esperava um resultado positivo, esperava, não um resultado positivo, esperava uma vitória, né? Qualquer resultado que não fosse uma vitória no domingo, pra mim, já seria um, uma coisa muito ruim, explico por quê, nos últimos 10 anos, foram realizados 33 jogos entre Corinthians e São Paulo, tanto na Arena, no Pacaembu, e no Morumbi. Em todos esses, todos esses 33 jogos, o São Paulo só ganhou 6 partidas, em 10 anos. O Corinthians ganhou 17 e houveram 10 empates. Então, a nossa superioridade nesses últimos 10 anos é gritante. Pra eles, uma vitória sobre a gente é ganhar a final da Copa do Mundo. Já não é o nosso caso. Pra nós, tá muito comum ganharmos um deles, ok? Gostaria de fazer coro com o Careca e pedir, de repente, se for o caso, pra gente enaltecer a figura do Palinha no grupo de 77. porque muita gente quando lembra de 77 lembra muito do Basílio, lembra do Vladimir, lembra do Tobias, mas o Palinha é um cara muito importante porque ele era o cara que pensava o jogo do time. Não sei como é que as pessoas encaram o Palinha hoje, né? Quem viveu na época lembra dele, mas quem não viveu não dá importância. Lembra dele do gol do primeiro jogo, só o gol de nariz. mas a importância do Palinha foi muito grande. Ele saiu de um cruzeiro forte, vencedor, pra vir pro Corinthians que não ganhava título paulista há quase 22 anos e veio nos ajudar na nossa redenção. Ele foi um cara muito importante. Foi um cara muito importante e ainda jogou pelo Corinthians mais anos, né? Jogou 79 com o Sócrates também. então é um cara que veio pra somar demais com a nossa tradição com a nossa camisa. Então eu acho importante e faço coro com careca que a gente enalteça a participação do Palinha nesse título de 77. Não sei se pra esse programa ou programas futuros, mas é uma sugestão muito importante pra gente enaltecer todo o elenco, né? de repente. E pro senhor Roberto aí que é o seu vizinho é um cara com muita história, né? É um cara que consegue encarnar como muitos de nós tentam esse corintianismo, né? Esse nosso ethos corintianista a gente ouve e fica emocionado. É muito gratificante poder ouvir pessoas que têm essa experiência e esse tipo de vivência. Um abraço e vai Coríntios. Muito obrigado Neto Gabiru pela sua participação, pelo seu áudio, pelos seus números, né? Então realmente a gente nos últimos dez anos estamos dando uma importância inclusive pra se confronto, né? Com o índice São Paulo. De certa forma, né? Que a gente vê uma repercussão grande nesse confronto, né? Talvez até pela mídia torcer por esse time e sempre ressaltar o confronto contra o Corinthians porque é uma forma de estar em evidência esse time, né? Tenta, né? Tenta estar em evidência de todo jeito. E a gente superando, né? Com esses números aí excelentes números, né? Mas Neto Gabiru essa questão do Palinha eu comentei já com resposta ao áudio do do Careca e a gente vem falando inclusive o capítulo especial da saga, né? Foi a chegada do Palinha como é que ele chegou no Corinthians, né? Comentei sobre isso você falou do gol da segunda partida da final eu comentei sobre o primeiro gol dele que foi na Libertadores numa derrota lá no Equador que o goleiro chutou a bola pra frente a bola bateu nas costas dele e entrou então se o gol importante do Palinha foi de nariz o primeiro foi de nuca né? você vê como a gente vem bem enaltecendo não só o Palinha mas o que eu venho falando muito na saga né? Neto Gabiru não é só individualmente né? Tenho ressaltado individualmente alguns jogadores como por exemplo o próprio Romeu que foi citado pelo Careca também né? até vou aproveitar e vou falar mais um pouco do Romeu mas são todos os jogadores mas principalmente falando de nós torcedores a pressão que a gente recebia a gozação né? mesmo a imprensa o que usava vou estar postando até uma imagem né? no Twitter do Voz Mosqueteira vai ser retweetado também pelo pelo Twitter da Rádio Corringão aqueles que tem no Twitter podem estar acompanhando uma imagem da época da sátira né? vamos falar assim dessa invasão dessa questão da invasão da torcida né? então tudo isso era explorado pela imprensa e a torcida do Coencha se sentia né? pressionada a querer sair dessa dessa situação né? o coentiano era vítima de hoje pode falar de bullying né? mas na época de chacota né? por não ser campeão por tudo que fazia né? eu até tenho uma marcha no começo do ano vou até estar postando num desses dias aí né? que o que o uma pessoa gritava o coentiano é campeão o coentiano é campeão era campeão aonde né? ah os gaviões foram campeões do bloco de carnaval então até isso se tirava se tirava a onda do coentiano né? isso no começo do ano de 77 tirava um sarro até porque os gaviões foram campeões de bloco né? mas então colocava que se o coentias como se o coentias tivesse sido campeão e tirando o sarro né? colocando que ah não foi o coentias foram os gaviões então até isso a gente tinha que estar ouvindo né? então na época era o pessoal olhava e falava você torce pro coentias mas o coentias não é campeão então é isso que a gente ouvia né? na época e é por isso que eu tô colocando muito né? até pra fazer uma 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 comparação do torcedor hoje torcedor que começa a torcer pro coentias né? como eu sempre coloco dois títulos mundiais e assim por diante né? campeão das libertadores tem estádio né? então hoje tá muito fácil então o que eu tenho né? ressaltado muito nessa saga corintiana é justamente essa questão do do torcedor sendo pressionado né? e chacotado agora com relação até o completando né? o Romeu o meu cambalhota ele venceu uma disputa porque o Vicente Matheus ele trouxe o Edu o Edu o ponto esquerda que jogava no Santos da era Pelé inclusive um excelente jogador só que quando ele chegou pro Corinthians já não tinha uma condição física ideal né? tinha a técnica mas o físico já não acompanhava mais e no início do campeonato o Duque recebia muita pressão pra estar colocando o Edu em campo porque foi caro com certeza trazer o Edu pro Corinthians foi caro e o Vicente Matheus acabava exercendo uma pressão sobre o Duque pra escalar o Edu só que a gente tinha o Romeu né? o que fazer com o Romeu? o Duque colocou o Romeu no início do campeonato paulista em 77 como meia esquerda no caso ainda antes da chegada do Palinha quando o Oswaldo Brandão chegou com certeza ele acertou isso com o Vicente Matheus pra que o Corinthians não recebesse essa essa pressão né? de escalar um jogador que foi contratado caro e o Vicente Matheus diminuiu essa pressão né? ou pelo menos não ocorreu mais o Edu foi entrando na necessidade e na possibilidade ele acabou entrando em algumas partidas mas jogou um põe menos né? então essa administração do elenco que foi feita pelo Brandão também foi excelente e o Romeu nesse jogo contra o Botafogo ele fez o segundo gol ele roubou a bola do lateral partiu pra cima entrou na área e antes de chegar na pequena área ele chutou e chutou forte no canto e fez o segundo gol é o Romeu Cambalhota que também fazia seus gols e pulava de Cambalhota mas é isso aí Neto Cabiru com relação às entrevistas a gente vai estar tendo um pouco mais de frequência vou fazer o possível aqui pra ter mais entrevistas tanto com o Roberto como com outros ouvintes também que tem bastante história pra contar a gente não pode perder essas histórias tem que estar essas histórias tem que estar sendo registradas beleza muito obrigado Neto Cabiru pela sua participação e mande também suas histórias aí muito obrigado logo mais às 20 horas começa aqui na Rádio Coringão programa Web Debate programa que discute futebol com as webs do Palmeiras do São Paulo da Portuguesa e logo após às 22 horas tem Timão Metal com a apresentação do Jorge Dias direto do Chile programa ao vivo de Heavy Metal e por sugestão do Davi que é lá da Fiel Texas a gente vai terminar com uma música logo após o programa da banda Black Hill a música é Maria Fumaça faz parte do acervo aí de 77 para lembrar a época também já que falamos bastante de 77 vamos ouvir uma música deste ano mágico para o corintiano Vós Mosqueteira fica por aqui e agradecemos a todos pela audiência muito obrigado e vai Corinthians e tchau Obrigado.